Há quase 20 anos, a Reabilitar Espaço de Saúde oferece o que há de melhor para o seu bem-estar. Neste ano, decidimos reformar e ampliar nossa estrutura para oferecer mais comodidade e conforto aos nossos clientes. Contamos com médicos na área de ortopedia, pediatria e reumatologia, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonaudiólogos e esteticista. Dentro da fisioterapia, oferecemos diversos serviços, entre eles fisioterapia trauma ortopédica, fisioterapia pélvica, reeducação postural, osteopatia, pilates, acupuntura e hidroterapia. Venha conhecer nossa estrutura, será um prazer tê-los aqui.